e fico à disposição para perguntas. Eu tenho um cadastro na Fundação Domina, não é? Desde 84, mas você precisa renovar mil anos, como é que é? Olha, antigamente... Para receber entrevistas, calendários... Isso, antigamente era assim, precisava, todo ano tinha que atualizar. Agora vai precisar atualizar, mas não vai ter que fazer isso anualmente, porque a gente mudou, migrou para esse sistema Dorinateca, né? É o Dorinateca que faz esse gerenciamento todo de quem vai acessar o livro, para quem que a gente vai mandar. Então precisa entrar em contato lá na Fundação, pode ser pelo biblioteca, ou pode ser nos 50, DDD11-5870990. Aí vai conseguir fazer essa atualização para receber os calendários, fazer empréstimo de livros. A revista falada não vai mais via correio, né? Aí precisa baixar ela no site mesmo. Sim, porque eu vi que tem a revistação lá. Na Fundação? Isso. Legal. Eu não tinha nem nascido. Mais tempo. Posso fazer? Perla, eu queria te parabenizar pela sua fala. Eu sempre quis conhecer alguém da Fundação Dorina, porque eu conheci o primeiro cego que eu conheci. Ele tinha feito orientação e mobilidade na Fundação, né? Ele chamava de Fundação do Livro Cego e tal. Eu acho que as pessoas vão saber de quem eu estou falando, que é o Raul, marido da Rose, que é o Raul. E ele falava muito dessa Fundação para mim. E eu nem sabia que um dia eu ia trabalhar com cegos e com orientação e mobilidade. Então, eu já conhecia tudo isso antes pelo Raul mesmo. E é um prazer te conhecer, porque eu acho que eu adoro ler e eu acho que uma das coisas mais difíceis, claro, para quem perde a visão é justamente esse acesso, né? O acesso à palavra escrita que, pelo que eu entendi aqui, a Dorina está fazendo de uma maneira maravilhosa e sempre fez. Eu me lembro quando eu entrei no Instituto, eu sou professora de orientação e mobilidade do Instituto Paranense de Cegos, eu me lembro que as primeiras vezes que eu entrei no Instituto eu vi aqueles livros vindo da Dorina, todos com plásticos, e eu falava, nossa, que lindo, né? Porque é um livrão grande e a capa tem sempre a capa igual à capa do livro em tinta. E eu achava aquilo fantástico. Antigamente não era. Depois que ficou igual, né? Então, vocês estão de parabéns. Não tem nem o que falar da Fundação Dorina, né? É uma Fundação que não precisa mais de valor. Ela já tem o seu valor. Mas, enfim, eu gostaria de saber qual é o programa de reabilitação que vocês possuem lá na Fundação. Se existe disciplinas, quais são os programas que vocês fazem com uma pessoa que perde a visão, por exemplo, e vai até lá fazer a reabilitação. Então, essa parte não é a que eu atuo, mas que eu acompanho, né? Então, quando as pessoas vão para a Fundação Dorina, algumas, assim, ninguém chega feliz lá, né? Não é um lugar que as pessoas gostariam de estar, e é fato, né? Eu tenho amigos, antes de eu trabalhar também na Fundação Dorina, que foram lá fazer a reabilitação, a gente primeiro faz o acolhimento. De tudo, de tudo é o acolhimento. Porque a gente precisa descobrir o que as pessoas querem, o que elas precisam e o que de fato elas querem, né? Então, é feito uma triagem, ele vai marcar, tem uma fila grande de espera, mas a gente tenta, na medida do possível, atender todo mundo. E aí você passa por uma triagem, que é como com uma equipe multidisciplinar, que tem fisioterapia, tem assistente social, tem psicólogo, tem os professores dos cursos, tem ortoptista, avaliação visual com o vital. Então, a pessoa vai chegar lá e vai dizer, olha, ela vai trazer todo, né? Vai fazer uma conversa com assistente social, psicólogo, e vai dizer, vai contar um pouquinho sobre ela e o que ela está disposta para aquele momento. Então, tem pessoas que vai muito, já, eu não sei, né? Chega lá e fala, eu não sei, o que vocês podem fazer. E tem pessoas que falam, não, eu só quero andar com a bengada e é isso. E tem pessoas que falam, não, eu só quero, eu vou casar e eu só quero aprender a cuidar da minha casa. Ou eu só quero aprender o braile. Então, é muito, cada uma das pessoas que chegam lá. A gente tem esse serviço com pedagogo, fisioterapeuta, portotista, oftalmo, assistente social, psicólogo, né, o orientador, né, o professor de orientação e mobilidade, mas não há um programa que a pessoa vai ter que passar por tudo isso. Ela que vai escolher. Ela pode passar por tudo isso, inclusive, mas ela que vai escolher. Então, é um a um. Um detalhe, pode ser com três meses, mas pode ser com dois anos. Exato. Não, e tem muito, não sei, acontece meio que espontaneamente lá na fundação, né? A fundação atende desde zero ano, três meses, né, zero ano, por assim dizer, e não tem idade. Mas é muito recorrente as pessoas adultas nos procurarem e as crianças procurarem o Laramara lá, né? Mas é uma divina... E o Laramara tem de adulto também, né, na reabilitação. Mas eu não sei, é meio que espontâneo, as pessoas acabam fazendo isso. Mas é um atendimento para todas as idades. Posso só completar? Pode, pode. Eu também fiz minha reabilitação lá. Tem, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser aqui, ó. Aqui, ó. Oi, cara. Oi. Por um caso? Oi, cara. Por você. Oi. Oi, cara. Eu também fiz minha reabilitação lá, né? Faz 15 anos já. E a coisa bem importante também, completando, é o programa de colocação profissional, né? Meu primeiro emprego eu consegui pela Fundação Dorinha também. Faz um trabalho bem importante nessa área também, né, de inserção no mercado de trabalho. Bem lembrado, bem lembrado. Inclusive, assim, até para qualificar esse trabalho que a gente fazia de inserção no mundo do trabalho, antes a gente fazia inserção da pessoa com deficiência visual que ia lá se reabilitar e que fazia os cursos, né? E agora a gente se associou a uma outra empresa e montamos o Consolidar Dorina. Então, é uma agência de entregabilidade que está dentro da Fundação Dorina, né? Somos sócios e parceiros e atendemos a todas as deficiências nesse campo de empregabilidade. E não é uma agência de empregos, né? Que você vai lá e faz seleção. Não é só isso, né? É um trabalho muito mais de sensibilização com as próprias empresas, né? Com a questão, não só a questão da lei de cotas, mas o como que ele pode encontrar, sim, onde a obra é qualificada de pessoas com deficiência. Acaba sendo o treinamento das empresas, da sua área de recursos humanos. E também faz esse atendimento ao candidato com deficiência, qualquer deficiência. Bom, boa tarde. Meu nome é Adriana. Eu sou baixa visão. Eu queria fazer, primeiramente, um comentário e depois uma pergunta. Percebendo todas essas falas de hoje à tarde, é interessante perceber como evoluiu essa questão da sensibilidade aos livros. Eu acompanho o trabalho da Fundação há muitos anos. Eu me lembro, quando eu era pequena, muito pequena, até uns 10 anos de idade, a única forma de livro acessível falado que existia era uma máquina grande chamada, realmente, livro falado, que a pessoa alugava durante um período e vinha lá da Fundação. Nem existia aí. Depois disso, veio a fita cassete, depois que começou a questão do computador. Então, eu acho interessante toda essa evolução da questão do livro acessível. Realmente evoluiu muito. E a Fundação está de parabéns por todo o trabalho que ela faz. A minha mãe teve a grada oportunidade de conhecer a Dona Dorina. E a Fundação faz um trabalho realmente maravilhoso. Enquanto à pergunta, eu gostaria de saber como ocorre a captação de recursos para essa rede de leitura inclusiva. Visto que a senhora comentou que fazem várias viagens periodicamente. Então, como que ocorre essa captação de recursos? Obrigada. Obrigada pelo comentário. Obrigada pela pergunta também. Normalmente, eu trago essa informação no slide. Eu tinha só 30 minutos, fiquei preocupada. Aí, eu acabei tirando. A Fundação, ela se mantém. Por mantenedores, pessoas que fazem doação. A gente tem uma área de captação de recursos, que sempre faz campanhas e tudo mais. E a gente sempre se inscreve em editais. Esse projeto da rede de leitura, ele faz parte de um projeto maior da Fundação, que é esse de acesso à informação, onde a gente produz e distribui os livros e faz ainda essa parte de mobilização da rede. Então, a gente precisa viajar, tem um custo disso. E a gente faz via lei de incentivo fiscal. Então, a gente escreve o projeto, coloca lá qual é o custo dos livros que a gente quer produzir durante aquele ano. Quanto que custa fazer essa mobilização de capital em capital. E aí, a gente vai buscar os patrocinadores. Porque a lei Roré é assim, não é que o MIC te dá o dinheiro. É lei de incentivo fiscal. Você escreve o projeto para o MIC. Ele vai olhar se está de acordo. É uma ação de cultura? Se for uma ação de cultura, ele dá essa certificação para você. Dá lá um papelzinho que você vai poder ir atrás de patrocinador para o seu projeto. E que essas empresas, elas podem investir uma parte do que elas encaminhariam como um imposto de renda. Então, as empresas, o que elas iriam declarar e ter que pagar de fisco, ela pode escolher um projeto, tanto da fundação como de qualquer outro lugar, e fazer esse investimento. E aí, pode aportar esse valor. E aí, é assim que a gente consegue custear tanto a produção dos livros, né? Quanto as viagens também da Rede de Leitura Inclusiva. E aí, aproveito para falar que a gente vai ter um encontro nacional da Rede de Leitura Inclusiva. Vai acontecer no próximo mês. A gente escreveu também essa proposta. Conseguimos captar e a gente conseguiu ter dois representantes de cada grupo. Então, a gente vai se reunir lá em São Paulo, vamos para a fundação, vamos ter três dias, dois dias e meio, né? De encontro dessa rede. Porque hoje a gente está falando com o nosso Estado. Lá a gente vai ter a oportunidade de falar nacionalmente, de conhecer as outras ações que estão acontecendo no Brasil. Boa tarde, meu nome é Roberto Leit, eu sou daqui de Curitiba. Eu gostaria de entender, com respeito, voltando um pouquinho aos livros, para que haja um livro impresso, um papel, existe uma matriz digital. Para poder ir isso para as máquinas, para as prenses, para as impressões. A minha pergunta é, além desse trabalho feito pelas entidades, como a Fundação Doriano Rua, por que a gente ainda patina, se já existe uma matriz digital, na hora, por exemplo, como qualquer outra pessoa, que eu acho que aí sim a gente teria uma opção de acessibilidade, no sentido de oportunidade, tal qual a uso dos demais, de chegar em uma livraria, chegar em uma editora de forma online e fazer essa aquisição? Essa é uma pergunta, por que esse tipo de situação acontece? A segunda pergunta é, o livro digital, por exemplo, que eu vou, olha, aqueles que a gente compra aí, eu vou bater que falar o nome da empresa, de Amazon, ou de Apple, é por que que ainda nós continuamos tendo um volume, em relação ao que tem impresso, reduzido? Sendo que a tecnologia maquiave, o livro impresso, volta a falar disso, já existe, na matriz digital. Essa seria a minha pergunta, por que que isso acontece? Qual é o critério, essa terceira, qual o critério da Fundação em escolher quais livros serão ofertados? Não, e é ótimo que as perguntas, elas se encaixam na lógica da resposta também, né? Essas três perguntas. A primeira é um desafio nosso da Fundação, a gente se pergunta isso também, né? Porque as pessoas falam, ah, mas a Fundação produz e distribui, mas vocês não sabem o parto que é para fazer isso, né? A gente faz um trabalho junto à Associação Brasileira dos Editores, cada livro que a gente produz, a gente pede o arquivo, né, para as editoras e aproveitam a oportunidade para fazer uma visita, uma sensibilização. A gente sempre se colocou à disposição, a cada pedida, a cada título que a gente precisa, que a gente escreve lá no nosso projeto e vai fazer a produção dele, a impressão, a gente entra em contato com as editoras, porque, assim, a lei diz que a gente vai poder fazer, assim, essa transcrição sem ter problemas com direitos autorais, porque a gente está, né, está fazendo num formato acessível, né? Mas não quer dizer que ela tenha que dar o material para a gente. Então, a gente sempre vai lá de porta em porta. Já temos algumas, assim, que já conhecem o nosso trabalho, a gente já não precisa insistir tanto como no começo e tem outras que não, né? Dependendo, mudou o gestor, pronto, começa tudo de novo. E aí, a gente vai lá e eles falam, olha, não vou mandar um material porque é um PDF, né, vocês vão, podem reproduzir, enfim. E a gente sempre se colocou à disposição para fazer um trabalho de formação com eles e explicar como é que eles podem produzir em formato acessível. E sempre fazendo essa apresentação de que é uma parcela, é um nicho de mercado. Você tem aí seis milhões e meio de pessoas com deficiência visual, né? E se você for pensar nas outras deficiências, você tem quase 24% da população segundo o IBGE, né? E aí, assim, a gente tenta por todas as formas. Eu te ensino a fazer, eu faço para você se você contratar o meu serviço ou você faz e você ganha esse nicho de mercado. Poucas, poucas, assim, eu posso dizer de cabeça, só a editora Paulinas que produz o que ele já tem, em formato acessível. A gente sempre se colocou à disposição, a gente frequenta até o nosso representante jurídico, até, que faz essa representação junto às editoras. E é muito difícil, assim, a gente sabe disso a cada título que a gente tem que desenvolver. Até porque, quando a gente não consegue essa colaboração, a gente tem que comprar o livro tinta, digitalizar página a página para poder fazer a transcrição, né? É bem difícil, é um trabalho paralelo que a gente vai tentando fazer e que nunca, e que teve alguns retornos, sim, mas muito pouco ainda, né? Por isso que quando tem um tratado de Marrakech que quebra um pouquinho dessas questões, né? Algumas editoras podem não gostar, mas, assim, não é a nossa primeira alternativa, né? Você diminuir a questão dos direitos autorais. A gente vem tentando desde que fundação é fundação, né? A outra pergunta é como que a gente escolhe esses títulos, né? Quando a gente escreve, por exemplo, se for um edital via... Não for um edital, a nossa captação for lei de incentivo, né? A gente escreve o projeto num pé do que a gente consegue captar também. Porque se a gente fosse escrever um projeto para poder fazer, sei lá, 5 mil livros por ano, 6 mil livros, ou mesmo atender toda essa produção que é feita, seria um projeto de não sei quantos milhões. E a gente sabe que a gente não vai conseguir captar junto às empresas. E quando você não consegue captar até 40%, você não pode usar aquilo que você captou. Então, a gente faz projetos menores com a nossa capacidade de ir atrás e conseguir os recursos para poder fazer essa produção e essa distribuição, né? E aí, quando a gente faz a escolha de quais vão ser os títulos, porque a gente já tem que mandar mais ou menos o escopo do projeto, a gente vai escolher os mais lidos, né? Os livros que o mercado está oferecendo aí de mais recente e os mais lidos. E a gente tenta fazer uma mescla de best-sellers, de clássicos, né? Tentando atender o... A gente pensa no número, os mais lidos e também a variedade, né? Entre best-sellers e clássicos. Para a LBI, a tendência disso, independente do Tratado de Marrakech, como a convenção para a LBI, a tendência dessa resistência das editoras é minimizada. Toma ar. Porque, não, não, eu diria para você que não é uma questão de acordo de cavalheiros, né? Uma questão de direito, o doutor Ricardo diz, sabem disso infinitamente bem. Porque, afinal de contas, tem-se a questão da distribuição para as pessoas com deficiência visual que não tem a questão de política afirmativa e social e tem as pessoas com deficiência que tem a condição de chegar na sua livraria e adquirir o livro de forma comprada e que a LBI traz um prazo razoável para que isso seja entregue pela editora a partir do momento de efetivada a compra. Até tem uma jurisprudência, claro, que deu esse parecer, essa decisão, o parecer é uma decisão no ano passado. que foi no caso do Brasil, né? Foi bem interessante também. E eu vejo como também, sendo, além do trabalho das entidades, a gente como pessoas com deficiência, mobilizando-se para que isso saia do artigo escrito e torne-se uma prática dentro da sociedade. Exatamente. Porque a gente precisa gerar essa demanda. A gente sempre, e agora, vai no Ministério Público, você precisa começar... Aquilo que o desembargador falou, às vezes você vai, só você ir lá representar, precisa gerar esse volume, né? Porque as coisas no Brasil acabam funcionando só se tiver volume, né? E aí a gente tem que colocar isso, gerar a demanda, colocar em prática, assim como outras leis que a gente tem, né? A LBI 13.146, né? Quer dizer que para trás a gente tem 13.145 leis, né? A gente precisa fazer esse tanto, esse montante de leis, eles se tornarem de fato, né? Eu lembro, eu sempre trabalhei na questão de garantia dos direitos e, algum tempo atrás, eu trabalhava com a lei 10.639, né? Que é onde eu faço minha militância também na questão de igualdade racial. E a gente está até hoje, desde lá que essa lei foi criada, a gente está até hoje gerando demanda mesmo, colocando, comunicando, para que a gente consiga efetivamente sair do papel e fazer a coisa funcionar. Eu sou o professor Alberto Pozzetti, da FESP, da Universidade do Paraná, e lá eu coordeno um projeto de acessibilidade para acesso de pessoas com deficiência auditiva, locomotora, visual e de telefonador à nossa biblioteca. E nós estamos há dois anos batalhando para que esse projeto decore, definitivamente. A gente fez algumas coisas em separado, né? Que vem a regional projeto, mas nós temos alguns empecilhos, né? Que nos fazem, realmente, jogar isso de forma a poder conciliar essa inclusão de alguns alunos que nós temos com essas deficiências. E quando você falou na lei do Juan Ney, eu estudei, assim, bastante parcimônia, e não conseguia, assim, um gancho para poder incluir, para que nós tivéssemos ser anjos que nos protegessem aí, nos auxiliassem na financiamento. Pela tua experiência, não seria nem uma pergunta, mas uma opinião, uma sugestão. Por que a gente poderia fazer a Javissa não ser um desenvolvimento cultural, mas que vai conciliar nesse desenvolvimento? A gente não vai desenvolver livros lá. A gente vai proficiar uma infraestrutura para que haja uma melhor acesso dessas pessoas. A gente vem tentando várias oportunidades aí, né? Entre elas, a lei Rouanet. A gente busca editais de todas as áreas, né? Tem editais da área da saúde, alguns em âmbito nacional, outros estaduais. existem alguns programas que não trabalham com a rede que a gente foi descobrindo, que tem recursos que voltam porque não tem projetos propostos, né? Muitos voltados à área da inclusão. Falei, gente, estão perdendo oportunidade aí, né? Então, a gente vai nessa pesquisa mesmo de oportunidades que tem. A fundação agora, como eu falei no começo, a gente começou também, a gente gera demanda de serviços de inclusão, a gente trabalha com isso e a gente que aprende a fazer. Então, a fundação tem uma empresa agora que presta esses serviços de acessibilidade. É uma forma da nossa sustentabilidade também. E também, para a gente garantir que não tenha, por exemplo, um piso com a do Tátil que leve até o Boste, né? Então, assim, a gente que atua nessa área e que tem essa base de atuação na conta, por que não fazer essa empresa 2.5, né? No meio, segundo setor, terceiro setor e ir buscando essas oportunidades. Porque é uma contribuição de serviço, de um serviço social e é uma forma também da gente buscar a sustentabilidade. Bom, é o Enio. É o seguinte, deixa eu... Eu ia te fazer uma pergunta e, de certa forma, você já respondeu, mas eu vou insistir nela depois que eu fizer o comentário. Eu gostaria de que você trabalhasse um pouco melhor que é essa relação da fundação com as editores. E por que eu estou te perguntando? Esse dia eu fui na... Pegando aqui a preocupação do Roberto, esse dia eu fui na Saraiva. Eu estava atrás de um livro chamado O Pêndulo de Foucault do Eco, do Humberto Eco, faleceu agora recentemente, disse que é um livro bom. Eu já tinha lido o nome da Rosa, mas eu estava atrás do Pêndulo de Foucault. Aí estou andando por lá, perguntei se tinha o livro acessível. Não tinha. Aí o que tinha do Humberto Eco e tal. Acabei comprando a definição da arte, mas comprei a tinta. Comprei, inclusive, com a intenção de eu vou escanear isso aqui depois para poder fazer a leitura. Mas, quando eu tinha a nota, eu falei sempre uma coisa, eu vou... Tem uma colega minha na biblioteca lá do Instituto, falei, eu vou... Achamos lá a editora e tal, vamos escrever para a editora. Aí escreveu para a editora. Olha aqui, anexamos a nota e tal, precisamos do livro, digitalizar e tal. Aí a editora responde, nós não temos o livro acessível, só em PDF. Aí eu falei, é justamente o que eu quero, é PDF? Ah, não, mas o PDF, ele não é... Eu falei, senhor, me manda o PDF que o senhor resolve o meu problema. Não quero saber de mais nada. Trocando de miúdo, né? Não quero saber de mais nada. Eu quero o PDF. Aí, bom, conversa vai, conversa vem, ele chegou num ponto que era o seguinte. Não, mas nós não podemos mandar o PDF PDF, porque daí começou a enrolação, né? E eu falei, é, mas o senhor, veja bem, eu comprei o livro, está aqui, estou mostrando a nota, pô, senhor, tal. Bom, chegou num determinado momento que ele me remeteu para vocês, para a fundação. Ah, então o senhor se dirige à fundação, lá, Dorina, tal, que eles vão providenciar o livro para o senhor. E eu respondi, eu falei, senhor, com todo o respeito que eu tenho à fundação, com todo o respeito, tal, 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 só que é o seguinte, senhor, eu comprei o livro, mostrando a nota para o senhor, e eu quero que o senhor me mande o PDF, o senhor disse que tem. Só isso. E ele ficou, até que uma hora, eu falei, que você é uma coisa? Peguei, lei brasileira da inclusão, mas eu fiz um tratado lá, de argumento, né? Olha, o senhor trata-se de direita, se o senhor, essa, essa, essa editora, não está contribuindo com a difusão da cultura, porque, agora, reconheço o direito autoral, mas eu também comprei, tem o direito do acesso, aquela coisa, darada toda, e no final, foi assim, olha, de uma forma assim, velada, o senhor, veja lá, o senhor que escolhe, se o senhor não me mandar o livro, eu vou ter que tomar providência, não sei o que, passou assim, uns 15 dias, até já tinha esquecido da Inheca, aí, este um dia, eu abro lá, o meu, o meu e-mail, está lá, estamos mandando livro em PDF, com o senhor, aí, escrevi para ele, muito obrigado, prometo ao senhor, que eu não vou distribuir para ninguém, a não ser a minha leitura, tal, parabenizo a editora, pela, pela iniciativa, está dando uma contribuição, para a cultura, todo aquele H que a gente faz, né, mas o PDF chegou, e o PDF chegou, e o PDF é, e aí que está, tem um detalhe, só para fechar aqui, não sei, não vou dizer contrariando o doutor Ricardo Cadeu, e nem o Diniz, o Diniz está aqui ainda, né, mas eu, eu tenho comigo o seguinte, como eu sou dinossauro, e para mim é dos Vox, então, livro acessível para mim é, mandou PDF, eu mandei, convertei em cima, converteu para leitura, ponto, o resto, tudo bem, você tem o Adobe, que você tem, não sei o que, tudo aquilo que o Diniz apresentou, é fundamental, mas o, por exemplo, é para a questão do MacDance, amanhã a Martinha está aqui, a gente vai travar, inclusive, esse debate com ela, porque o MacDance, na verdade, foi um sistema pensado, muito mais para proteger direito autoral, do que para garantir acesso à leitura, então, essas questões, que a gente precisa debater, então, às vezes, eu acho que tem que facilitar as coisas, mas eu quero te parabenizar, eu já, eu estive em São Paulo, um tempo para trás, não na fundação, mas no seminário, que a ONCB promoveu, eu já vi um pouco desse trabalho apresentado lá, mas a pergunta é, qual a relação que vocês têm com essas editoras, daí, por conta disso que o cara me disse, o cara me mandou para você, era um problema deles, e ele estava transferindo para vocês. Então, isso acontece muito, viu? Então, ele tem, não só com as editoras, como pessoas que lançam cursos aí, com as suas apostilas, curso de inglês, curso de não sei o que, não faz o material acessível, e acha que pode encaminhar para a Fundação Dorina, para que a gente dê conta de produzir. Quando ele chega na Fundação Dorina, ele vai ter uma resposta muito parecida com a sua, se ele quiser, aí a gente vai falar da lei brasileira de inclusão e tudo mais, agora, a gente fala assim, mas antes era, olha, a gente presta esse serviço sim, se você quiser tornar os seus livros acessíveis, porque é um trabalho que a gente faz também. E aí, a gente manda de volta, isso aconteceu com você, acontece com outras pessoas também, que falam, olha, eu liguei na livraria, eu mando eu ligar aqui, a gente fala, então liga para ela, que quando ela entrar em contato com a gente, a gente vai dar mesmo a resposta. A gente também se ampara na lei brasileira de inclusão, e ele fica bem informado, do seu lado e do nosso lado também. Tem mais uma pergunta? Não, não é pergunta, é um aviso, um convite. Posso fazer agora, Perla? Pode, me dá licença. Então, eu já havia feito esse convite sem o microfone, e o professor Enes aqui, é um evento que acontecerá amanhã, no campus GACES, do Ninter, eu quero convidar a todos, nós teremos pela manhã, a professora Luzia Alves da Silva, que vai falar sobre a aquisição da leitura e da escrita, enquanto instrumento necessário, ao processo de escolarização, de alunos com deficiência visual. Pela manhã, com início às nove horas, credenciamento a partir das oito. E à tarde, às treze e trinta, nós teremos a professora, mestra Martinha Clarede Dutra, que é a secretária das políticas públicas da educação especial do MEC, que irá falar sobre a implementação da política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, ali na Boca Maldita, no campus GACES do Ninter, a gente convida a todos, e ficaria alegre com a presença de vocês. Muito obrigada. Eu vou aproveitar, então, já que você falou de educação inclusiva, a Fundação vai fazer, em comemoração aos 70 anos, que a gente vem fazendo vários eventos esse ano, a gente vai fazer um seminário de educação inclusiva, que vai acontecer na Fiesp, no dia 17 de junho. Inclusive, a Martinha vai estar lá também, na mesa. Então, a gente vai trazer representante internacional, nacional e práticas de educação inclusiva, tanto no ensino fundamental e superior, com organizações do Brasil, que as realizam e vão poder contribuir também com algumas práticas. É um seminário pago, varia entre 60 e 120 reais, e aí vocês acessando o site da Fundação Dorina, fundaçãodorina.org.br, é possível fazer a inscrição. Obrigado. Eu só queria fazer uma pergunta, e antes, comentar rapidamente, uma das questões que o Roberto abordou, que é, por que a gente ainda tem poucas obras comercializadas em formato digital? E aí, Roberto, eu acho que uma das razões é a falta de abertura dos autores. Tem autores, principalmente na nossa área, que é a área jurídica, que não querem as suas obras comercializadas em formato digital. Só para você ter uma ideia, tem uma editora muito conhecida que publica as obras de um determinado autor, tanto artigos, em periódicos, como doutrina, mesmo livros, e nós entramos em contato, dizendo que seria muito interessante que esse autor publicasse em formato digital, que a gente poderia comprar, seria acessível e tal. E ele respondeu, dizendo, não, eu entendo perfeitamente, mas as minhas obras eu não quero em formato digital, porque isso pode gerar cópias, facilitar a pirataria, etc. Então, a gente tem, sim, uma barreira muito grande por parte dos autores também. E o que eu queria perguntar, Perla, que não tem nada a ver com isso, é em relação à revista falada, porque a gente acessa o site, pode ouvir pelo site, mas não é possível baixar a revista falada. Eu acho que se fosse possível baixar, a gente teria uma disseminação muito maior. Já pensei aí em via de grupos de WhatsApp, compartilhamento por e-mail das matérias. Há uma razão pela qual não se pode baixar a revista, só ouvir pelo site? E se há, qual é a razão? E se não há, se é possível pensar nisso, nessa possibilidade de disponibilizar os arquivos para download? Acabou, até que eu antecipei. A gente está fazendo um trabalho em cima da revista falada, porque ela fica disponível lá para acessar no site online, você consegue ver as edições ou ver as edições anteriores, mas baixar ainda realmente não era possível, até para ser uma informação errada. A gente está fazendo uma atualização da plataforma mesmo, para que isso seja possível, mas essa plataforma ainda não dá. Mas então, poderá ser possível? Poderá. A gente não consegue mais voltar àquela parte de fazer os envios, mas de poder baixar lá no site, a gente está verificando. Então, a gente vai encerrar por aqui, se a Pérola tiver algum tempo, conversar aqui pessoalmente, porque o pessoal não tem mais perguntas. Agradecemos aqui a disponibilidade de todos os palestrantes, de vocês, por ficar até esse horário, aguardando a palestra, foi muito boa. também aos ouvintes, que tem muitos eventos maravilhosos aí para nós, para essas áreas. A Biblioteca Escreva está à disposição. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Fica à disposição para quem tiver alguma dúvida. Obrigada. Obrigada. Obrigado.